A Orquídea é uma planta epífita, que significa que na natureza, em vez de viver na terra como as outras, vive agarrada a outras árvores, a troncos. É por isso que mesmo este substrato não é a terra que conhecemos, mas sim pedacinhos de cascas de árvore. E é por isso que também a forma de regar é muito diferente. Em vez de regarmos com água por cima, a forma é colocar a nossa Orquídea numa taça com água e deixar que ela absorva a água ao seu ritmo. Normalmente dou-lhe 5 minutos é o suficiente para que ela absorva. Espero que experimentem em casa e até a próxima!